Música Comunidade Alas identifica o grupo NB Cancela, Carrapara, Projeto, Consultação, Estrada e a Alas, Município, Manufarinei. Quarta-feira, Juventude Alas, Feliciano Fernandes, ATT, Grupo Ciranei, Alas, Oanduni. NB Lori Veteranos Nyanaran, Halu Impendimento, Projeto, Refere, no Grupo Nereconhece, Katak, Sira Halao Saundani, la Representa Comunidade Alas en Geral. Hanesan estudante no Juventudio Si Alas, Feliciano, ha concorda o acto nB Grupo Ciranei, no Grupo Ciranei, luta basirene interesse privado, la Os Representante População Alas, nB Durantanei, Tinanaruk Nyalaran, Halerik, Bat Desenvolvimento, Lilio Estrada. Nohanesang alas oang, hamuto ke komunidade Sira, kondena acto nB, tamestado halao no buat lubung, ma populista nB Durantanei. NB Lori Veteranos Nyanaran, Halu Impendimento, Projeto, Refere, no Grupo Nereconhece, Katak, Sira Halao Saundani, la Representa Comunidade Alas, Halu Impendimento, Projeto, Refere, no Grupo Nereconhece, Katak, Sira Halao Saundani, la Representa, no Grupo Ciranei, la Representa, coche mi guganti pecul asawianos. NB Lut preso ya kan UWARO, luta basirene interesse privado, luta basirene kabus, la Representa, penguangas nB Durantanei, Nelerik, Bat Desenvolvimento, Lilio Estrada. hidranin, Halerik, Bat Desenvolvimento, Lilio Estrada, Ngoi datan, a du usbagu pasar nB, O que é isso aqui? 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 O que é isso?